E aí galerinha, salve salve pra Geraldo e Azei, pra quem não me conhece Aqui quem vos fala é o amigo e parceiro Ediboy do estado do Rio Grande do Norte Quero agradecer aí pra cada um inscrito, recém chegado no meu canal Pedir pra quem não acompanha, quiser dar essa força Se inscreva aí galerinha, acompanha, porque é o seguinte Hoje em dia pro cara crescer nas redes sociais Eu não digo nem viralizar, viralizar tem que ter algo que realmente chama atenção Eu sou uma pessoa pra chamar atenção e ser admirado O que eu tô falando aí, pra muita gente vai dar risada Um dia vai saber e entender o porquê Mas enfim, vamos deixar aí as polêmicas de lado Vamos falar de coisa boa O que seria coisa boa? Coisa boa cara, eu poder proporcionar Até mesmo pra quem tá começando Uma rifa bem acessível né Eu tô aqui com o material que eu vou tá Nesse vídeo aqui revelando pra vocês com relação a rifa Que eu tô fazendo aí até mesmo pra meu próprio benefício Se eu tô fazendo é óbvio que é pra mim Mas não é um benefício Pra luxo É de extrema necessidade Pra eu tá me locomovendo Pra mim no quintal Nunca mais eu gravei Mas ninguém chega pra mim Perguntando porquê que nunca mais eu Postei vídeo É dificuldade financeira de boinão É dificuldade pra me locomover Por mais uma vez deixar claro Pra quem não sabe Eu sou portador de eficiência física Se pra você que trata de um galo Alimenta Às vezes tem ali uma meia dúzia de galo E acha que dá trabalho e tem despesa Imagina pra mim na minha situação Crio porque gosto Tem quem já enricou com galo Com certeza Aí vem o cara já era rico E criou gosto pelo esporte E tocou a vida pra frente E quem começa de baixo A intenção não é enricar No meu caso Eu peço apenas reconhecimento Assista meus primeiros vídeos Portanto tem mais de 1120 no meu canal Mas desde o comecinho Lá atrás Quando ninguém me conhecia Quando eu não tinha nome Quando minha genética Não era Avaliada Por quem já comprou Que hoje graças a Deus Bem avaliado Entendeu Então o que é que acontece galerinha Pra chegar onde eu cheguei Dá trabalho Principalmente sem mostrar o rosto O que pra muita gente aí O cara não é um cara homem Por não querer aparecer né É um direito meu Qualquer um que pesquisar Vai ver que você tem esse direito Você não precisa aparecer Pra vender Beleza Se você vende Entrega direitinho Como combinado Chega direitinho Tudo ocorre Corretamente Ou seja Pra quem eu vendi ovos Nasceu Pra Digamos Todo esse ano aí Pra uma meia dúzia Que não nasceu Eu fiz o ressarcimento Que deu certo Correto Então eu não devo nada Pra ninguém Se eu devo Eu devo uma dúzia de ovos Pra um cara Que pagou Que eu já mandei Os ovos pra ele E que não nasceram Mas não foi culpa minha Mandei os ovos novos Fresco Bem fresquinho Mas quando leva 15 dias Mas quando leva 15 dias Pra chegar na mão do cliente Se tratando de ovo Não presta Eu falei pra ele Até que não ia prestar Jogar assim fora Mas ele não tinha perdido não Porque eu vou ressarcer a ele Correto Estou fazendo a minha parte O ovo que eu faço O ressarcimento Hoje é o ovo Que a minha franga Ou a galinha Vem botar amanhã Não vai me fazer falta Importante Eu manter meu nome limpo Ter caráter Fazer o papel Digno e honesto De um homem Que anda na linha Ter um endereço fixo Meu endereço tá exposto Aí pra qualquer um Né Na internet Meu endereço Sempre foi o mesmo Mas assim Cara É difícil você Batalhar Querer Até mesmo a melhora Né Meu bem estar Não trabalho pra RK não Galera Eu trabalho Pra me manter Manter minhas contas Todo mundo tem conta Qualquer dono de casa Hoje o cara pode ser solteiro Ele tem dívida Ele trabalha Porque precisa Ah o cara é aposentado O cara é deficiente Tem aposentadoria Não precisa trabalhar Engana-se Tem que pensar assim Tudo tá caro hoje Vocês sabem quanto é Um quilo de carne? A maioria não sabe Né Porque a mãe e o pai Botar na mesa É só chegar e comer Nem pergunta Mas assim cara Eu divulgando minha rifinha Sempre tem alguém Que me dá a mão Né E um amigo Que eu conheci Repassou A gente conversando Conversamos sobre muita coisa Isso no privado Não é isso Me comprou Rifa Beleza Pagou Mas perguntou Se eu poderia Dar a liberdade De ele divulgar E conversar com Eleandro Muita gente conhece Né Um cara que já tem nome Aí Reconhecido E eu disse Não parceiro Dá certo também Com toda ajuda É bem vinda Né E ele chegou E conversou com ele Eleandro Eleandro logo de cara Acatou a ideia E me mandou Uns áudios Ou seja Quem estiver participando Da rifa dos ovos Que era uma rifa Que eu até parei Tive o pabiano na cocheira E parei Sobre eu ir gravar Uma hora eu vou mostrar Para vocês Que a minha vida Não é fácil Eu dependo da minha esposa Para levantar O meu peso Que não é pouco Para eu ir lá Para gravar um vídeo Para vocês E ver o cara Não me conhecendo Tentando falar Tentando não Escrevendo besteira Me julgando Me chamando de invejoso Inveja de que cara Será que eu vou ter inveja Por não estar lesando as pessoas Por ter sido honesto Para quem não sabe Meu primeiro cliente Chama-se Rafael O apelido dele é Negrete Ele hoje nem cria mais Repassou Na época que eu vendi Para ele para frente E apurando bem Né O dinheiro Porém História dele é outra Casou Trabalha Veve bem Mas abandonou a criação Só para vocês terem uma ideia Enquanto isso Eu estou no ramo Bem dentro da minha dificuldade Deus nunca vai me dar uma cruz Maior do que aquela Que eu posso carregar Eu passei mais de 20 anos Da minha vida Deitado em cima de uma cama Sem poder sair Como eu iria sair Se hoje eu sou Uma espécie de cadeirante Por assim dizer Para vocês entenderem O deficiente A maioria diz assim Ah ele é cadeirante Na verdade Nem cadeirante eu sou Também não sou deitante Para vocês entenderem Às vezes Eu uso umas coisas Que muita gente Dá até risada Mas A minha vida Cara É 24 horas Deitado Mas por que Adiboy Tu não senta Numa cadeira de roda Eu doei Minha cadeira de roda Novinha Não sentava Doei para uma pessoa Na época Que a mãe Frequentava a igreja Que a minha mãe Frequentava E lá ela fez um apelo Que entrivesse Uma cadeira de roda Encostada Ou pudesse Fazer doação Para a pessoa Adquirir uma cadeira De roda Que ajudasse Minha mãe chegou em casa Falou para mim Eu disse Olha Vamos fazer assim Ela vem com a pessoa Até aqui Uma criança Na época de 13 anos 12 ou 13 E ela sai Com a criança Aqui Na cadeira Cadeira da nova Que eu já tinha Ganhado de doação Amigos da minha mãe Doou para ela Ela trabalhou Na casa das pessoas Minha vida Nunca foi fácil Também nunca me lastimei Nem quis comover Ninguém para me ajudar Não que eu não precise De ajuda Mas eu sou um cara Que eu prefiro trabalhar Pelo prato de comida Que eu vim a comer Mas é difícil Toda hora Estar tentando explicar Alguma coisa Para alguém Que muitas vezes Não me conhece Mas me julga É mais fácil Nunca lesei Um cliente meu No galismo E nem na minha vida pessoal Eu compro fiada De uma ponta Da cidade A outra Vocês tem noção Do que é isso? Não é porque Eu sou assalariado É porque eu pago Certinho Entendeu? Compro E pago O que eu comprei Às vezes até demoro De um pedaço Mas sempre pago Quando está fácil Para ninguém O pessoal me entende Inclusive tem um colega Meu aqui Da barraquinha Barraquinha simples Que se ele não Estivesse segurando Minha ponta Tem quem me venda Mas eu nunca deixei De comprar ele Que a gente deve ajudar Quem ajuda a gente Simplesmente Pelo fato Que eu já Teve de dever A ele ali Torre de 700 reais Tá entendendo? E não ter os 700 Porque eu não vou tirar 700 no salário E pagar todo Para ele Tendo água Luz Gás Energia Água de beber Aqui é separado O cara da verdura Que por sinal É meu vizinho E é muita coisa Cara E o dinheiro é pouco Entende? Mas fica complicado Você querer Simplesmente Viver sua vida Quando o pessoal Parece importar Mais com a minha Do que com a deles Próprio Mas vou deixar Um recadinho aqui Para esse tipo De pessoas Para quem pensa Cara Que Meu canal Foi criado Para estar Olhando a vida Dos outros Estar Metendo o pau Nos outros Ele não foi Criado Para isso Meu primeiro Intuito Seria As coisas Estavam difíceis Para caramba Vocês não sabem O quanto E eu endividado Meus galinhos Não tem que provar Mais nada Para ninguém Na minha cidade Todo mundo me conhece Todo mundo sabe Que eu crio Há quem fale Pelas costas Fala Mas pelo menos Em rodinha que eu estou A Tuma sabe A Tuma conhece Minha genética aqui A Tuma conhece Cada galo Até pelo nome E eu não estou aqui Para falar de histórico De briga Dos meus galos Mas confesso Para vocês Que eu tenho 90% dos combates Ganham Beleza Cidade pequena Cara Se você tem Uma genética Diferenciada Para te segurar É difícil Já perdi Perdi Né Se eu tenho 90% De combate Ganho É porque eu perdi 10% Então quer dizer Se tu nunca Perdeu Tu é tão boa Assim É porque tu nunca Botou Tu só Preserva Tu só Cria Mas Preciso Relatar Para vocês Que eu não Apareço Não é porque Eu estou Devendo para Ninguém Não Cara É coisa Minha Entendeu Se estou Acordado Uma hora Dessa Passei Uma boa tarde Trabalhando Deitado Trabalhando Muita gente Me admira Na minha cidade Aqui Eu confesso Para vocês Todo mundo Me conhece Né E sou um cara Muito bem visto E admirado A quem não acredita Convido qualquer um Me passa uma semana Comigo E dá um rolê Na rua Comigo Para ver Como é que é O quanto Eu não sou Aceito Ou sou aceito Aqui Em qualquer Canto Que eu chegar Em qualquer Local Ponto Comercial Residência Sempre Respeitei Todo mundo Até para Responder O comentário De vocês Que tem uns Que eu nem Respondo Eu já Ignoro Eu estou Procurando Ter ética Porque Tem coisas Aí que Certamente As pessoas Mandavam logo Para o espaço Vai tomar Na casa Da laranja E tudo Certo Galerinha Sabe Por que O galismo Não é Para Frente Fala-se Muito Em união Mas como É que Eu posso Me unir Com alguém Que quer Me ver Pelas costas Fala Mal De mim Me critica Sei de Conhecer Cara As vezes Eu vejo uma História De um Cara Ali Que essa História Não está Correta Não está Bem contada Eu já Enfrentei Tantas Coisas Que vocês Não Têm Noção E quando O cara Falar mal De mim Eu tenho Direito De resposta Então Eu vou Ali Vou Aqui Pesquiso Vou procurar Alguma coisa A respeito Do cara E o cara Não tem Ficha limpa O cara Já fez Cagada Com alguém Entendeu Se do lado De cá Eu sei Tanta coisa Que do lado De lá Vocês Não sabem Eu tenho Histórico Guardado Mas desabafo Quando é preciso Que se o cara Chega Grava uma matéria Te acusando Te defamando Derrubando As tuas Coisas Mesmo Sem conhecer Sem saber O que É que ele Espera Que eu Vai agradecer Que eu Fique calado Que eu Deixe Que meus Inscritos Que me Conhecem Que está Ali porque Gosta Do meu Canal Que deixe O like Que compartilhe Que convide Um amigo Para se Inscrever No meu Canal Acredite No que Estão Falando De mim De mal Eu não Tem vídeo Meu Rolando Em grupo Por aí Ah É porque tu não Aparece Não Cara Você pode Dizer Que foi O Ed Boy O Ed Boy É totalmente Conhecido No galismo A quem gosta A quem não gosta Estou aqui Para agradar Todo mundo Porque eu só Eu só vou No canal De um cara Fazer uma frente Se eu gostar Né Eu não frequento O canal De ninguém Eu tenho mais De 30 anos De criação Então eu acho Que não tem Mais o que Aprender no galismo O que eu tenho Que repassar Para as pessoas É a humildade Que está faltando Não existe Não existe Falo para você Que não existe Porque é cobra Engolindo cobra Tem companheirismo Tem Eu tenho amigos No galismo Né E não é amigos Que eu vou pedir ajuda E o cara me ajuda Não Inclusive Eu nunca usei Do meu canal Para pedir nada Para mim Sempre usei Para ajudar os outros Há quem não saiba Disse E há quem saiba Quem segue Meu canal E quem acompanha Sabe Agora vejam só Se para vocês Que diz que eu sou Invejoso Por que eu teria Inveja de alguém Simplesmente Uma pessoa normal Limitações Tem para todo mundo No meu caso Eu não ando E toco Minha vida Com meus galinhos Tem a minha esposa Que me ajuda Nessa área Eu invisto E ela cuida Mas hoje Eu sei botar um galo Num trato Mesmo na posição Deitado Experimenta aí Tratar de um galo 90 dias Deitado aí Sem se levantar Para nada Tu vai ver Como é fácil Então velho Eu não tenho Por que ter inveja Cara Eu só não concordo Com o que as pessoas Faz E no canal Aparenta ser uma coisa E por trás É outra Tá entendendo Não é o mesmo Tô falando aqui Com vocês abertamente Mas se você Vem aqui me conhecer Eu tenho o meu tom Eu tenho o meu jeito Eu falo na sua cara O que eu tiver que falar Se gostar gostou Se não gostou Um abraço Depende de minha amizade É mesmo Se só não gostou Ou seja Por que que eu tenho Que respeitar O cara que chega Para mim E diz que eu sou invejoso Né Cara Eu acho assim Cada um é cada um Cada um faz O que quer da vida Mas eu nunca Utilizei do meu canal Daqui para o céu Se um cara provar Que eu cheguei Num canal E meti um pau Num cara Sem ter motivo Sem estar ali Para me defender Eu vou no meu canal E deleto Deleto Troco de número Acabou Se ninguém sabe Quem é o Ed Boy Né Algumas pessoas me conhecem Eu fiz algumas amizades E não vai entender É pessoas que ainda Frequentam a minha casa O Gil de Lagoa Grande É um cara que veio Ano passado Você lembra Levou uns pintos Tem uns frangos lá Para ver se presta ou não E vem aqui esse ano Já avaliou Os frangos ali E tal Já foi uma seleção Pergunta ele Quantos ele desperdiçou lá Né Ele vai vir aqui De repente eu gravo Uma live com ele Eu gravei uma live Não é para ele Me exaltar Porque ele não vai Gastar dinheiro Para vir aqui Né Falar bem de um cara Que fez covardinha Com ele não Ele vem aqui Falar bem de um amigo Que ele ganhou Nunca tirei foto Nem me permiti Tirar foto com ninguém E o cara tem um quadro Lá na casa dele Da mesma forma Que eu sou no dia a dia Sem camisa Né Bati foto com ele Com Kleber Um amigo dele Eu sei que fica Comprido as vezes o vídeo Estou falando de uma coisa Entrei em outra história Estou explicando Mas Me abrindo verdadeiramente Para vocês Cara Eu sou assim Cara Eu não Não gosto de covardia Não gosto de covardia Então Então O cara Chegar para mim Ser o tal O cara Quer para ser exemplo Né O cara Quer para ser do bem Quer para compartilhar Aí Harmonia no galismo E faz o que fez Vocês sabem Que eu estou falando No geral Todos que eu falei Aí Alguma coisa contra Que o pessoal Não gostou Eu apenas me defendi Mostrando que o cara Não é o santo Que para vocês Parece ser Correto Mas eu falaria Horas e horas E para muita gente Não vai adiantar nada É fácil Chegar no meu canal E declarar O que você quer Inclusive Na correria aqui Fui trocar o nome Do meu canal ali E algo ficou errado Né Eu não fiz faculdade Não terminei meus estudos Analfabeto De pai e mãe Aprendi a ler Depois da deficiência Sozinho Sem ninguém me ensinar Comecei na cartilha Do alfabeto ABC Mas o cara Não perguntou Para mim Se eu estudei Ou não Nem só Chegou lá E disse que Tem alguma coisa Errada E tal Beleza Eu posso consertar E por que Não já consertou Ed boy Porque o canal Não vai me permitir Fazer a troca De imediato Agora Vai levar Um tempo Aí Acho que Trinta dias Ou três meses Uma coisa assim Não lembro mais E pacientemente Vai ficar errado E eu vou tocar Ele para frente Do jeito que ele está Está errado Bom Afinal de contas Eu sou nordestino Não tive estudo Sou um cara Que Tem uma Fui bem dotado De uma inteligência Doada por Deus Eu não saio de casa Não faço curso Não vejo ninguém Fazendo as coisas Para eu aprender A maior prova disso É que recentemente Eu fui presenteado Com uma máquina De solda E não pedi ajuda De ninguém Eu tenho pessoas Que trabalham com isso Eu não fui lá Pedir um toque Nem nada Pesquisei aqui Dei uma olhadinha Não foi mais do que Quinze, vinte minutos Estou fazendo os portões Da minha baia Porque ferro está caro O profissionalismo Do profissional Custa mais caro ainda Eu não estou em condições Mas enfim Cara Eu vivo a minha vida Faço meu trabalho Divulgo quem precisa Inclusive Vou encurtar por aqui Que é muita coisa Beleza A gente conversa aí Em umas lives Vou soltando alguma coisa Para vocês Mas deixa eu falar aqui Sobre A Rifa O Eleandro Me surpreendeu Porque eu digo Que não tem parceria No Galismo Ou seja Eu nunca fui parceiro dele Nunca me divulgou Nunca divulguei ele E o canal tem Pouco mais do que Trinta e seis mil inscritos Mesmo se eu mostrar o rosto Hoje tem o meu espaço Ao sol Tem a minha credibilidade Tem o que acredita E confia em mim Porque eu vendo E mando aquilo Que eu combinei Beleza Mas voltando A falar da Rifa Que eu achei Que o vídeo ia ser curto E acabei aqui Estou sem sono Estou batendo papo aqui Para vocês depois Avaliar O Eleandro Logo de cara Pensou em até Me ajudar financeiramente Para eu fazer meu carrinho Aí ele achou E achou certo Que eu gosto de trabalhar Realmente Que me dando uma força Da maneira que ele está Me propondo aí Ele botou aí Dois frangos Em jogo Beleza E você não vai estar pagando Nada mais por isso Custa 20 reais Custa 20 reais Um bilhete Correto E ao concorrer Com 5 números Você pode Ser o ganhador da Rifa Com frete grátis 10 anilhas Da minha conta Aqui Ou seja Da minha pata Da minha cocheira Você recebe em casa Sem custo algum Com relação ao frango Acima de 5 números Que você estiver participando E você ganha os ovos Automaticamente Você vai levar Um dos frangos Que você escolheu aí Beleza Por conta do Eleandro Que quero aqui Agradecer mais uma vez E pedir pra quem É inscrito no meu canal E eu mesmo Tenho nada contra Certo Tô fazendo O que nunca fizeram Por mim O cara tá me dando Uma força Ah de barco Porque tu não fez antes Porque eu não tinha contato Nunca conversei Nunca precisei O cara nunca me procurou Mas as coisas Vão acontecendo De maneira que a gente Tem que reconhecer Cara Então Pra mim ele perdeu O canal dele Não sei da história Não enfrento Não frequento outros canais Já tem o meu Pra me cuidar Como eu falei Não tem o que eu aprender No mundo do galismo Então Quem foi inscrito No meu canal Que puder chegar No canal do Do Eleandro aí Dá uma moral Porque o cara tá com Não tem nem 200 inscritos Pelo que eu vi né Fui dar uma olhada Fui lá me inscrevi E que vocês puder Fazer o mesmo Porque tem pessoas Do bem no galismo Eu conheço Muitas pessoas Mas das pessoas Que eu esperava Ser fã Admirar Ter amizade E viver em harmonia Foi as que mais Me decepcionaram No galismo Como pessoa Pode ser uma boa pessoa Poder ser meu amigo Mas tem pessoas aí Que não dá nem Pra você ter amizade Entendeu E inveja Da parte Dessas pessoas Porque eu não sei Como é que tu ganha O teu dinheiro Digo Honesto Fica famoso Tem que ter o espaço Ao sol Tem necessidade De fazer o que faz Não tem né cara Então Cada real Que entrou no meu bolso Dignamente Foi limpo Foi honesto Deu uma investida boa Na minha casa Quem acompanha o meu canal Sabe disso Então se Participando Com cinco números Que é cem reais Será que meus ovos Da minha genética Chega na sua casa Com frete grátis Dez anilha Contendo meu nome É de boy Que é a marca da fera Registrada E reconhecida Hoje Em qualquer lugar Do Brasil Até fora do Brasil Vinte reais Que você pagar Você já ganha os ovos Será que ele vale Vinte reais Será que vinte reais Eu pago pelo menos O frete Pra chegar A sua casa Quem pagar Cem reais Participando Cinco números São cinco chances Sorteio ao vivo E a cor Computadorizado Aí Beleza Não há manipulação humana Ou seja É pelo aplicativo Mas ao vivo Não é gravado Pra depois mostrar Que alguém ganhou não É ao vivo Em tempo real O cara ganha Eu vou no contato O cara combina a entrega Então imaginamos que Vale cem reais Quinze ovos Com frete grátis Dez anilha Mais um frango De brinde Dado aí E doado Pra Somar na minha rifa Agora me levou A recordar Que eu já fiz isso Por um parceiro Há uns três Quatro anos atrás Quase no começo Do meu canal Rifa Pra quem hoje não sabe Eu acho que eu fui O pioneiro Fui o primeiro A fazer rifa Não me orgulhando Deus me deu o dom E a inteligência Pra eu usar E eu uso pro bem Tava precisando Fiz uma rifinha Vendi bem Fiz outra Vendi Pessoal começou a vender Também Apareceu outras pessoas Aí fazendo Nunca fui criticar Ninguém Porque o sol Brilha pra todos E você que tem Um brilho próprio Você não precisa Nem de sombra Nem muito pouco Se escorar na sombra Dos outros Pra crescer Pra ficar conhecido Pra ser famoso Eu aposto Com qualquer um Qualquer um De vocês Que me acompanha Seja do crítico Ou Pessoal Existe cidadão de bem Que a gente tem um pouco De consciência E confia no meu trabalho Na minha credibilidade Me acompanha Pode me lançar Uma proposta Que eu pego Eu aposto Tudo que eu tenho Fico só de bermuda E entrego A casa de porta Fechada Pra qualquer um Que quiser apostar Comigo Que a partir do momento Que eu abrir a cama E aparecer Eu também Fico famoso E bem reconhecido E tenho Tudo na mão Pra isso acontecer Só não gosto Cara Só não gostaria De ser famoso Ai de boi Tá se achando Não Tô jogando a verdade Pra você Hoje tudo viraliza fácil Eu tenho várias Redes sociais Nenhuma tem mais Minha Apenas áudio Porém Por ser deficiente Quantos de vocês Aí já tiveram O privilégio De ver alguém Puxado Pela uma motinha Uma bis Simplesmente Deitado em cima De uma cama No meu caso Hoje é uma cama Mas é uma maca Hospitalar E é uma maca Que hoje Não tá nem prestando Pra mim andar Então se eu não me mexer Se eu não falar Quem não fala Deus não oi Se eu não correr atrás Quem é que vai arrumar Minha maca Que já foi o prefeito Que me deu E quando eu pedi ajuda Pra ele Nem as rodas Que prestasse Ele me deu Ele me deu Quatro rodinhas Que a maca Ele já tinha doado Pra mim Inclusive eu assinei Um texto Um de responsabilidade Uma documentação Sei que eu tive que assinar E tô com a maca Pro resto da vida Mas o resto da vida Foi pra maca Que tomando banho Já era velha A ambulância Pra vocês terem uma ideia Foi vendida No ferro velho Como sucata Beleza? Então imagina o estado Que tava essa maca E eu usando aí De dois anos Tá toda estourada Dois pra três anos Não chega a três anos Mas tem dois anos E uns seis meses Tomo banho Viro ela de lado Pra escorrer Isso já pra preservar A durabilidade Mas a bicha Já era tão velha A ambulância Aposentou Se foi vendida Na sucata Ferro velho Então dá pra vocês Terem uma noção E ela hoje é toda Remendada Pata num canto Eu vou lá Soldo Pata no outro Isso eu pagava Hoje eu soldo Então não vale a pena Eu aplicar uma solda Gastar um eletrodo Pra fazer uma solda nela A não ser que eu precise Na rua Mas com os quatro pneus No prego Não tem como eu ir na rua Tô parado Tô dentro de casa Tô fazendo minhas correrias Mesmo Sem poder deitar na maca Pra facilitar Pra mim trabalhar E tô batalhando Né galera Quem quiser me dar uma força Eu agradeço Beleza Pra fazer um carrinho novo Que eu vou tá comprovando Pra vocês Que o dinheiro Arrecadado Vai ser Investido No material Que quem trabalha Com esse tipo de material Sabe o que eu tô dizendo É galvanizado Não é barato Eu sou um cara Considerado alto Eu tenho um metro e oitenta e sete De altura O que hoje Não parece ser muito alto Porque eu vivo deitado Mas no comprimento Você tem uma noção Uma maca dessa Ela mede um metro e noventa De comprimento E pra onde eu saio É com os pés lá de fora Dá pra vocês terem noção? Então cara Eu acho que É muito fácil julgar Principalmente quando você Não conhece Tá defendendo alguém Que você admira E você mete o pau no cara Beleza É um direito seu Não sei se isso é direito Tá certo Mas algo de De errado Não tá certo Né cara É você julgar as pessoas Sem conhecer Engraçado Um cara chegar pra mim E dizer que eu tô Caluniando alguém Que eu tô defamando alguém Calúnia Seguida de defamação Pra quem não sabe É crime Se eu tivesse cometido Crente Se eu tivesse cometendo crime Era só o cara Me processar Né E judicialmente Vamos ver se eu iria Perder a causa Pelo fato de eu estar Falando a verdade Com prova material Baseada em prova Pra quem conversa besteira E não sabe do histórico Da conversa do Robert São Queiroz E o Botinha Entre em contato com ele Ver se ele é humilde o suficiente Pra lhe contar a história Mas toda a história Tem dois lados Vá no contato com o Botinha E pergunta a ele Qual foi a história E se eu tirei uma palavra Do que eu falei Lá no meu canal Aqui no meu canal Né Esse canal Cara Eu administro Mas ele não sou meu Quando você tem a liberdade De comentar E eu responder Ele é meu E também é seu E que enquanto esse canal Existir Ele vai ser assim Se tem um cara Vendendo um produto Aqui no meio do galismo E lesando as pessoas E a pessoa com prova Chegar pra mim e falar Eu vou e divulgo Porque esse tipo de pessoas Se a gente eliminar Do nosso meio Não vou mudar o mundo Mas se o cara Tirar um ou dois Vai dar uma melhorada Você lembra De um velhinho Que eu divulguei aí Já tem mais de dois anos Três anos que eu divulguei Esse velhinho De boné Se ou até de idade Eu acredito que aquela foto Não seja dele Seja usada De alguém que já morreu E que de repente Era reconhecido no galismo Pra os mais antigos Tem muita gente nova Envolvendo no galismo hoje Que não conhece nem as histórias Por exemplo Do gaiolinha Ninguém conhece Conhecendo ele Sentando na roda de amigo No final de semana Mesmo que não seja Pra brigar um galo Mas seja pra trocar Uma ideia Conversar Você vai ouvir Muitas histórias De pessoas antigas Pessoas que Não por Velhice Mas por ser mais velho Maduro Que criou lá atrás As coisas Estão de um jeito No galismo Que vale a pena Se avaliar Pra investir Tem que ter referência Referência de pessoas De confiança Pessoas que adquiriu Então muita gente Não sabe o que é isso Veio ali uma historiezinha Ah vou comprar Uma dúzia de ovo Esse cara Primeiro tem gente Vendendo a mil E mil reais Hoje é o salário O mínimo Pra uma família Com dois, três filhos Pagando aluguel Sobreviver E o cara Se aperta Pra comprar E no final Acaba sem dinheiro Sem nada Na mão Pra começar E Pra um cara desse Confiar em outro E pra comprar Como é que fica A cabeça dele Ele confia Ou ele prefere Não arriscar Perder o dinheiro Tira razão De ninguém E essa coisa De credibilidade A gente conquista Trabalhando Então quer dizer Referência Vai sendo passada E repassada De um pro outro Mas hoje em dia Tá um Basicamente um torneio Uma disputa Pra quem tem o melhor canal Pra quem vende mais Pra quem Eu não vejo necessidade Cara Eu acho que isso aí Deve ficar por parte Das pessoas Que no dia a dia Se inscreve Que lhe acompanha Vai num canal Vai no outro Vê uma história lá Vê outra história cá O galismo podia ser diferente E era diferente Quando existia Esse tal de WhatsApp Hoje em dia Existem tantas batidas E quantas vezes Eu não toquei Num assunto em live Pra não ser divulgado Rinha Seja lá onde for Divulgar Cara Não é difícil Ter alguém ali Envolvido Muitas vezes Nem cria Ou já é uma pessoa Crítica A fazer denúncia De pessoas Que brigam E entram no grupo E tu não sabe Tu não conhece Tu não Aí vem até O cara posta Alguma coisa Que pegou na internet Muita gente Utiliza de Fotos da internet Pode entrar No mercado livre Que você vê Fotos da internet E o cara Tá vendendo ovo O que quiser Que compre Você não sabe O trabalho Que me deu Pra mudar Minha genética Trabalho E despesa Porque em dois anos De pandemia Vocês viram Vendendo alguma coisa Não né E da onde saiu O dinheiro Pra manter Dois anos Com essa galaria Que eu tenho Até comentaram Que eu não tenho Cocheira Tem aí Pra me responder Eu até já respondi Realmente Vai ver Que pra ele Eu não tenho Cocheira Agora será Que quem tá Falando isso Tem uma cocheira Melhor que a minha Tem lá Uma meia dúzia De galo Posta aí Me mostra Que tem Parabéns pra vocês Se for melhor Do que a minha A minha É o que Deus Me permitiu ter Se ele não Me permitisse Ter nem uma cocheira Eu tenho um pé De limão Que assombra O dia todinho Eu garanto Que eu tinha Pelo menos Um galo Velho lá Amarrado Pelo pé Já que o quintal É tão grande Porque eu amarraria Pelo pé Deixava solto Mas enfim Cara Eu não tenho Muita coisa Pra falar não Só tempo pra Agradecer a Deus Agradecer os inscritos Sem a ajuda de vocês Ninguém chega A lugar algum Às vezes o cara Começa humilde E o sucesso Sobra a cabeça Ele se acha Ele começa Falando mansinho Que nem um gatinho Depois tá rugindo Que nem um leão Tá entendendo Quem acompanha Esse canal aí Deve ter Se tocado já Nesse tipo de situação Tem cara Que nem o contato Divulga E quando Vem a necessidade Divulgar Muitas vezes É arrogante Com um cara No privado Eu mesmo Já fui acusado De ser arrogante Mas eu não me lembro De ter tratado De ninguém mal A não ser O cara Chega no meu privado Tá com essa bosta Inclusive Isso não acontece Não cara Meu contato Tá aí No meu Meu canal Você chega no Google Aí Bota ali Boizinho Tem tudo a meu respeito Eu tenho firma aberta Legalmente Eu tenho O meu endereço Tem meu telefone Mas é mais fácil Que é um perfil Falso E fazer o tipo De comentário Que quiser Do que chegar E pegar Puxar ali No zap Que eu vou ter O seu contato E chegar Para mim E falar as coisas É como tu Falar pelas costas Na frente Isso é outra coisa Eu vou citar aqui Um exemplo O Gabriel Monteiro Eu acompanho O boizinho lá Dou valor O trabalho dele Que ele é um cara Que reba tantas coisas Aí Que se o mundo Fosse De pessoas Que administram O mundo O Brasil O país Fosse que nem ele A safadeira Não era do jeito Que é Mas enfim Vamos dizer assim O Gabriel Monteiro Fez uns vídeos Aí ultimamente Que alguém entrevistava Alguém na rua Com a placa Da imagem dele Ou seja Com a maquete O perfil dele ali Para o cara Falar o que quisesse dele Inclusive Falar mal Ou falar bem E muitas pessoas Criticando Jogando o ovo Falando mal E se eu pegasse Eu matava Se eu pegasse Eu quebrava Eu fazia isso E acontecia Aí o Gabriel Chega por trás Do cara No ombro Oi Tudo bem? O cara muda Dá água para o vinho O cara Se transforma Em outra pessoa Fica tão mansinho Quer dizer que Você fazia isso E aquilo comigo Eu estou aqui E aí Não Eu não esperava E tal Ou seja Muda Muda uma coisa E falar por trás Outra coisa E chegar na cara Do cara E falar para o cara Então Eu acho muito Ijusto O cara Comentar o que quer Lá Mas não ter coragem De vir no meu contato Falar para mim Não é mesmo E eu não vou te bloquear Eu vou te responder Vou conversar E talvez tu Me entenda Porque quando eu digo assim Se alguém tiver dúvida Vendo meu privado Que eu mando o relatório Do que está gravado aí Porque nem tudo eu posto Eu posto algo Que vou estar desmascarando Aquela pessoa Por o que ela Representa Deveria ser exemplo E aplica o golpe em alguém Passa a perna em alguém Matratou alguém No seu privado Alguma coisa ele fez Inclusive essa semana Um camarada chegou E respondeu um comentário Aí no meu canal Que tinha entrado Num Num grupo Isso não é a primeira vez Que isso acontece Num grupo aí Do Robert São Queiroz E só fez Algumas perguntas Tu está num grupo É para tu tirar dúvida É para tu aprender É para tu questionar É para tu perguntar É para tu passar dica É para tu perguntar Sobre alguma dica Uma educação Uma coisa e outra E a humildade Do ser humano Ela vai até Onde lhe convém O cara chegou perguntando Sobre os galos Onde brigavam E coisa e tal Que ele deveria ter Galo bom Alguma coisa do tipo E simplesmente O cara foi removido Do grupo Essa não é a primeira vez Que isso acontece Quer dizer Eu tenho um grupo Quer dizer que todo mundo Tem que puxar meu saco Tem que falar Que meus galos é bons Tem que dizer Que eu sou uma boa pessoa Que eu sou um cara direito Porque se ele falar o contrário Eu falar o que ele pensa Eu tenho que remover Do grupo E aí Isso é ser humilde Quem tem vídeo Do começo do cara Humilde Que nem um gatinho Manso Pedindo ajuda Se inscreve aí O meu canal Não foi criado para fofoca E foi fofocado em mim Em uma live Eu dei uma resposta Ele removeu a live No outro dia Veio me subornar É de boa Minha vida é correria Minha vida é trabalhar Não vive para falar Da vida dos outros Meu canal não foi feito Para isso Mas mostrar para você Que eu sou um cara do bem Sou um cara de coração bom Entre em contato comigo Me manda o seu endereço Que eu vou estar Le mandando 20 ovos Da minha genética Quem ainda lembra disso E vou ainda pagar O frete para você Por que será Que ele me fez Uma proposta Tão grandiosa dessa Quando ele poderia Toda semana Premiar aí Alguém da Do seu próprio canal Fazer um sorteio gratuito Pagar o frete para alguém Já que ele está ganhando para isso O canal dele A crescer muito mais Do que já é Porque hoje em dia Tem muitas pessoas Também interesseiras Vamos falar a verdade Eu nunca ofereci algo No meu canal Que fosse me proporcionar Escritos Principalmente interesseiros Faço minha parte e posto Quem gostar se inscreve Curta e compartilha Quem não gostar Cara Só dá uma olhada ali Para criticar e passa Mas Gerou para mim Views Significa visualização E as vezes Você faz uma crítica Eu vou lá Humildemente Ele responde Aquilo ali Está somando Um ponto para mim Para quem não sabe Então é meu trabalho Responder Seja crítica Ou elogio Gostando ou não Eu estou aqui Para responder Enfim galera Sabe que hora é Três e trinta e três Estou aqui Desabafando Se vocês vão assistir Até o fim Eu não sei Mas Estou relatando Para vocês Que Não é fácil Para mim Eu poderia ter existido Galismo Há muito tempo Nem sequer Ter voltado a criar Mas eu gosto Cara Ninguém vai me proibir De criar Se um dia Eu sumir do canal Trocar meu contato Para evitar De estar nesse meio Nada vai fazer Com que eu pare De criar meus galinhas Minhas duas baias Vai continuar Do mesmo jeito Eu já tive uma ideia Até boa Seria soltar Todas as minhas Matrizes No quintal O quintal Não é grande Mas também não é pequeno Se eu soltar Trinta galinhas Aqui no quintal Trinta cabeça E elas não brigarem A ficar de boa Não só cabe trinta Se eu botar Cinquenta galinhas Solta no quintal Vão ficar de boa Eu vou alimentar Duas vezes por dia Pela manhã Ficar ali jogando Menino Que eu gosto Acho bom E ração À tarde Água Vem quatro horas Limpa Para ele beber E a galeria De baixo Todinha Ou eu presenteava Ou eu vendia Ou eu ia dar fim De alguma forma Eu ia adiantar Aí eu ia guardar Meus galos Alguns veteranos E algumas sementes Mais novas Porque se o galo Mais na frente Não galar Morrer Algo acontecer Eu tenho frangos Mais novos Para daqui a Cinco, seis anos Eu cruzar Alguma coisa de novo E quem sabe Tentar recomeçar Porque quem gosta Não para E eu no meu caso Eu não tenho o que fazer Vinte e quatro horas Em casa É cuidar dos meus bichos Entendeu Hoje é mais fácil Tu Fazer uma crítica Do que tu fazer Uma pergunta É tão bom O cara chegar No teu privado E aí Tudo bom Mas tá sendo Teu final de semana Como é que foi Minha mãe Hoje se encontra No Recife Fazendo tratamento Minha mãe Não é bem de saúde Não tá bem de saúde Mais alguém pergunta Como é que tá A família Não pergunta Nem Não é fácil Não galera Muita gente Passa por isso Então tô me lastimando Tô trocando Uma ideia Tentando passar Tentando passar pra vocês Que Pra um deficiente Tá tratando Cuidando de galo Sobrevivendo aí No galismo Porque eu não Sobrevivo do galismo Estou sobrevivendo No galismo Porque eu gosto Eu faço parte Dessa cultura Proibida E nunca vai ser legalizada Por conta da gente Mesmo Eu digo a gente No geral Eu e todos os outros Porque fala-se Muito de união Tem cara bom Tem Mas eu não acredito Em união no galismo E essa união Nunca vai haver Enquanto as pessoas Foram egoístas E pensar em si próprio Pensar na grana Pensar em valores Né Nunca doar nada Pra quem tá começando Porque se eu tô Se hoje eu tenho Porque alguém me doou Já fiz muita doação Então Se eu dou Pra quem tá começando Aquele cara vai doar Pra outro E assim processivamente O nosso círculo No galismo aumenta Agora Se eu quero vender Pra quem não tem condições Como é que eu vou fazer A genética Circular Entre nós Pensa aí Tá entendendo A doação Que o Eleandro tá fazendo Desse frango aí Vai bater na mão De alguém Não vai Aí tem mais os ovos Pro cara Botar pra chocar Então significa Que ele pode pegar Um animal desse E cruzar em todas As matrizes Que tirar da ninhada E preparar Um plantel Com dois sangues Diferentes Fazendo a Conjunção De duas genéticas Diferenciadas aí Aguardar pra ver O que é que vai dar Eu só desejo aqui Uma boa sorte a todos Galerinha Beleza E nessa madrugada Eu vou ficando por aqui Pretendo postar Esse vídeo pra vocês aí É longo É longo Mas Um cantor Não faz um show Em cinco minutos Ele pode dar uma palinha Mas cantar Ele não vai conseguir cantar Talvez uma música Em cinco minutos Mas um show De duas, três horas Ele não faz Em cinco minutos E me abrir Com vocês Principalmente Eu devo satisfação A meus inscritos Pessoas que gostam De mim É porque Te baba Não, não é porque Me baba Porque eu não vejo Ninguém me defendendo Na hora De um De um fuzoê De um disse-me-diz De um, né Leve-trás Tem sim Aquelas pessoas Que eu não vivo Nos canais Nem nos grupos Ver um cara Falando mal de mim Gravando o vídeo Na situação Olha aí A mais nova Que tá rolando aí O cara falando mal de tu Aí, meu amigo Eu tenho que dar satisfação Com meus clientes Eu tenho que dar satisfação Com meus amigos Nem minha família Minha família É só quem queria Eu e ninguém entende Eu nem repasso nada Pra eles Uma coisinha Que eu vou falar No finalzinho do vídeo Aqui, galera É que nem na minha cidade Pra vocês terem uma ideia 90% ou mais Não sabem nem Que eu tenho um canal Que eu sou YouTube Eu digo hoje Eu sou YouTube Com orgulho Porque meu canal É reconhecido Lá nos Estados Unidos Fora do Brasil É da onde a gente Recebe o trocaduzinho Você faz o trabalho E merecidamente Por esses vídeos Que anúncio no seu vídeo Gera aí, né Uma receitinha Vídeo é Monetizado Os outros não Então De cara 10 vídeos 2 ou 3 Teus não é monetizado Então não recebe nada Por ele Eu deveria pagar Não Porque às vezes É um vídeo Que eu gravei Mais com vontade De botar no YouTube Do que de ganhar Dinheiro do YouTube Mas se tu ganha Pra fazer o que tu gosta E é honesto Vamos pra cima, galera Vamos ajudar o próximo Vamos se divulgar Vamos divulgar os amigos Todo mundo Todo mundo cresce junto O cara segue ali 3, 4, 5, 6, 15 Canal E todos ali Tem O privilégio De repassar alguma coisa Pra aquele cara Que nos segue Aprender Mas o cara chega Num canal É um falando mal Do outro E o bom é Que eu vejo aí Recentemente Eu vi vídeo aí De pessoas que falavam Mal de um cara Que depois o cara Pra dar volta Por cima Que nem fez Tentando me subornar Eu não sou criança, né Não aceitei Mas aí o cara Tá numa situação Que não pode recusar E acaba aceitando E mudando Todo o conceito Com relação A aquela pessoa Cara, tu tem o direito De errar, tu tem O cara não vai só acertar Na vida O cara vai errar Vai errar pedrada Né Isso eu digo Porque veja aí O moito do Xande Aviões Com o meu amigo Cremozinho Que eu tive o prazer De conhecer pessoalmente Que é vizinho Aqui da minha cidade Que frequenta aqui A nossa cidade Quando tem uma festinha Outra E a gente Se fala Um cara simples Humilde Fala Responde Tira foto Tá entendendo Eu tenho o prazer De conhecer Ter o contato pessoal Ter amizade Ele é uma coerência Tão grande Que hoje em dia Nem responde Mas enfim Deus nunca vai lhe dar Uma cruz maior Do que aqui Você pode carregar E o cara Tá investindo No sucesso dele É o momento dele Né Muitas águas Vão rolar Por debaixo dessas pontes Mas vale a pena Você refletir Cara Mas por que Que tudo não aparece Ed boy Porque eu não gosto Porque quem vem Na minha casa Naturalmente eu recibo De portas abertas Coisa minha Não querer Já pensou Imagem minha Enrolando Não diz o que quer Ou tu fala O que não quer Ou tu Vou viver toda a vida Aí tendo discussão Arengando Falando mal Falando bem Me defendendo E é chato Né cara Situação chata Tu com a fama Tu tem responsabilidade Eu vejo aí O que a galera passa Aí Tô falando aí No galismo Em outra situação Eu recebo ajuda E também Sei ajudar Eu sei retribuir Coisa que pra muitos aí Por mais que ganhe Um rio de dinheiro Parece que se ele tirar Cem real do bolso Pra ajudar alguém Vai fazer falta Não cara Deus vai te abençoar Se tu der de coração Se tu der pra ganhar Visualização Aí Deus vai te cobrar Deus conhece teu coração Conhece o meu Eu não tenho maldade Nem malícia Com ninguém não Cara Se eu puder te ajudar Eu te ajudo Mas se for pra mim Estar arquitetando Pra te prejudicar Não é minha intenção não Deixando claro Eu sempre me defendi Nunca ataquei Agora os caras Agrava E apaga E as pessoas Não tem o privilégio De ver onde começou A história Simplesmente chega lá E me chama de vejoso Eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Cara Eu não tenho nada Tudo que eu tenho Foi Deus que me deu Quando eu partir dessa Pra melhor Eu não vou estar Levando nada Até meus conhecimentos Que eu puder deixar Vai ser A herança Que o cara deixa Mas de levar Levar mesmo Propriamente Eu não vou levar nada Tudo nesse mundo aqui É pra gente viver Pra gente Aprender Pra gente compartilhar Somar Dividir Multiplicar Subtrair É pra quem quer Subtrair Porém Deus me deu Uma segunda oportunidade Onde eu estou No leite Em cima de uma cama Ele me deu Tempo pra pensar Ele me ensinou Muita coisa E o que eu estudei Melhor do que ninguém Ainda há quem duvide Mas estou aqui Contando história Então Quem não tem dinheiro Conta história Eu estou contando Coisa pra você Que de fato É parte do meu dia a dia Estou relatando aqui Verdades Eu não preciso Comover Ninguém Até porque Se eu precisasse Eu pegava Uma maca dessa Com os pneuzinhos furados E saia de porta em porta Pedindo ajuda Gravava um vídeo Botava na internet E muita gente Iria me ajudar Tá entendendo? Mas se eu prefiro Trabalhar Prefiro anonimato Prefiro vender Entregar Receber E tá tudo certo Muitas pessoas Têm amizade E outras Só compra Recebe Só me agradecem E outra Eu não tô aqui Pra agradar ninguém Eu não obrigo ninguém A me comprar Alguma coisa Mas eu tenho a responsabilidade De vender uns ovos Que Por ironia do destino O correio demorou Quebrou no caminho Chegou quebrado A minha obrigação É essa Ser o cliente Pra deixar ele satisfeito E Mais na frente Quando ele vê o que tem na mão Passar a ser referência Passar a me divulgar Coisa que é muito difícil Né cara Mas enfim Tô na tentativa Meu amigo Fremozinho Levou 10 anos Gravando o vídeo Pra hoje Ter o reconhecimento Tá estourado De ser famoso Deixando claro Que eu não quero fama 36 mil inscritos Cara No canal Que não mostra O cara não aparece Não mostra o rosto Que levou tanta pedrada Foi tão perseguido E Tô na batalha Aí tô na luta Eu faço desafio Qualquer um Que não tenha fama Hoje Comece do zero E não aparece Comece a gravar uns vídeos Botar no canal E vê o quanto é fácil Chegar onde eu cheguei Daí vocês vão entender E eu não cheguei A chorar me engano Dizendo que era deficiente Que se inscrevesse no meu canal Que eu precisava Não Fui gravando Fui postando Pedi pra se inscrever É normal Se inscreve quem quer Pede quem precisa Doa Quem tem coração bom E quer ajudar Beleza Vou ficando por aqui Galerinha Já é 13h45 O vídeo Nem sei quanto tempo Tá de vídeo aí Mas agradeço A quem puder Colaborar Investimento Faz quem tem Quem não tem Depende da ajuda De alguém Então se você me ajudar Vou sentar investindo Aí tentando melhorar A aparência Na verdade Da minha cocheira Porque o espaço Vai ser o mesmo A alimentação Vai ser a mesma Não vai mudar nada Mas se eu puder Dar uma melhorada Uma arrumadinha Do jeito que eu quero Vai ficar top Futuramente Preciso Preciso E dependo Preciso Quero E vou conseguir Fazer um espaciadorzinho Do meu jeitinho Do jeito que eu tenho aqui Do jeito que era Quando eu comecei Que ferro não era tão caro E as coisas eram mais fáceis Hoje em dia Tá mais difícil Tudo caro E o dinheiro pouco Mas trabalhando Com fé em Deus A gente consegue O que a gente quer Nunca deixe alguém dizer Pra você Que você não é capaz E que você não vai conseguir Muita gente aí Tá torcendo Pra eu não chegar Sem meu escrito Não que eu esteja fazendo questão De chegar a mil inscritos Mil inscritos É muita coisa Dez mil inscritos Dez mil inscritos Dez mil inscritos Muito mais E cem mil inscritos A quantidade Não vai fazer Eu deixar de ser Quem eu sou Tenha certeza Pode guardar esse áudio aí Nem que seja Esse trechozinho Do áudio Me cobrar um dia É de baixo Por desumilde Primeira palavra Que vem na boca De qualquer um Às vezes o cara Tá na correria Tá em um evento Que não tá atendendo E o pessoal já acha Que o cara Tá besta Não é meu caso Não viu galerinha Não é meu caso Vamos ver se o Ed Boy muda Se o sucesso Me faz subir a cabeça aí E virar as costas Pra você Depois de você Me colocar Justamente Aonde eu tô Na posição que eu tô Agradeço a cada um Tô ficando por aqui galera O sono tá batendo Quem puder comentar aí O que quiser Fica à vontade Fala o que pensa Mas pelo menos Tenta aí No momento que eu estiver Fazendo alguma coisa Bota pra rolar E Escuta aí O que eu tô falando Não sou o melhor Cara aqui Pra tá dando conselho A ninguém não Mata e julga alguém Procura conhecer Procura referência Entra nos grupos Pergunta Porque hoje em dia Todo mundo conhece Todo mundo aí Através do WhatsApp Mas meu cara Não tem amizade Mas já ouviu falar Uma boa madrugada Pra geral Vou ficando por aqui Que Deus abençoe a todos E Já já Eu tô de volta Trabalhando Vou descansar um pouco Agora Tô cansado Minha esposa foi dormir E deixou aqui Pra mim Pedrada Dar afim Com Dois litros de água Pra ter todo Embedendo água Não que eu não me alimente Eu tô falando assim Porque aqui é muito quente Eu tenho que estar Sempre me hidratando Hidratando Eu sou um cara Que Muito calorente Você não tem noção Futuramente Eu vou revelar Uma coisa pra vocês No meu canal Pra vocês terem uma ideia Porém Por enquanto é isso Beleza Eu vou ficando por aqui Podia ter feito Um vídeo mais curto Menor Explicando Inclusive Nem enrolei A questão Das paradas aqui Deixa eu rodar aqui Quem interessar Achar que tá grande Mas bota no final E escuta o que tem aqui Pra você entender Como é que vai funcionar A rifa Beleza Roda aqui o áudio Tirar aqui o Fone de ouvido Se eu rodar com ele aqui Não vai Pegar o áudio Aí Beleza Deixa eu aumentar aqui Um pouco Esse é o caso Tá de boa Rola aqui O que vai rolar Com relação a essa rifa Aí Pra quem participar Com cinco Ou mais Número Dessa rifa Que eu tô fazendo agora Atualmente aí Com relação a 15 ovos Ô Pedrão Boa tarde Pede permissão Pro Pro Ed Boy lá Pra jogar um áudio meu No grupo dele lá E Pra eu pedir pro pessoal Pessoal participar da rifa E pode divulgar a rifa dele No grupo também Não dá nada não Pra quem participar da rifa E comprar acima de três números Além de ganhar o Além de ganhar os ovos Com o Ed Boy É Vai ganhar um Galerinha Eu vou interromper o áudio Pra deixar uma coisa clara Acima de três números É acima Não é abaixo Preste bem atenção Significa Com por três Tá concorrendo Eu não entendo assim Eu entendo assim Acima E eu arredondei Pra cinco Porque se não valer a pena O cara nem participa Cinco números Quinze ovos E o frango Beleza Frete grátis Receberá em casa Com relação ao frango O cara vai no aeroporto Mais próximo da sua cidade E receber Assim combine com O Eliano Vamos deixar claro Isso aí Beleza E vou rodar o áudio Pra vocês entenderem Inclusive vou voltar E começar Rodar os três E rodar o vídeo Dos frango Que ele mandou pra mim Ô Pedrão Boa tarde Pede permissão Pro Pro Ed Boy Lá Pra jogar um áudio Meu no grupo Dele lá E Pra eu pedir Pro pessoal Pessoal participar Da rifa E pode divulgar A rifa dele No meu grupo Também Não dá nada Não Pra quem participar Da rifa Comprar acima De três números Além de ganhar Além de ganhar Os ovos Com o Ed Boy Vai ganhar Um frango Aqui do criatório Samurai E eu mesmo Vou mandar Até o aeroporto Desde que tenha Que tenha Despacho aéreo De animais Que não São todos Os aeroportos Que tem E eu mesmo Vou mandar Do meu bolso Aqui um animal Pra pessoa Que ganhar Entendeu Vou mandar Um frango Aqui pra pessoa De presente Daquele jeito Que eu sempre faço Mostro algumas opções E mando E mando Pro ganhador A pessoa Comprando Três Três números Na rifa dele Pra dar Uma mão Pra ele Vai ganhar Um frango Aqui Do criatório Samurai Só com Eu mesmo Vou despachar A pessoa Só tem Que ir Até o aeroporto Pra buscar Beleza Sair no ganhador Nesse termo Que eu tô falando Pode passar O meu contato Pra ele Que você tem Meu contato Ou pro Edboy Pra pessoa Que ganhou Tanto faz E eu mando Daqui Eu ia comprar Um número Pra ajudar Pra dar Uma mão Pra ele Mas acho Que fazendo assim Eu colaboro Mais com ele Pra ajudar A vender rápido Dessa rifa E o que a gente Puder fazer Pra se ajudar A gente faz sim Hoje é ele Amanhã pode ser eu Qualquer outra pessoa E a gente tem Que ter união Pede permissão Pra ele Se não quiser Jogar meu áudio Lá também Se você quiser Só falar Lá sobre Sobre o que eu tô Falando pra você Aqui Mas de repente Se quiser jogar Também E a rifa dele Pode anunciar No meu grupo Pede o link Do grupo dele Pra jogar no meu E eu falo a mesma coisa Lá pro pessoal Entrar no grupo dele Pra dar uma mão Pra ele Tu entendeu aí Ed boy Então Uma galera Que tá no teu grupo Comprando a rifa De você O Eliandro Liberou Porque Eliandro É um cara conhecido Então ele já tá divulgando O cara que ganhar Da tua rifa Ele vai liberar O frango Da genética dele Entendeu Quem seja lá Quem seja lá Quem seja aí Além dos teus ovos O cara vai Ele vai dar Um frango de brinde Ele vai mesmo Bancar de tudo Vai dar o frango E vai pagar o frete Entendeu Beleza Ele falou que você Pode divulgar Pode ficar à vontade Ô Pedro Eu vou mandar Um vídeo De dois frangos Aqui Só pra o pessoal Ter uma referência Do padrão De repente O pessoal Gostar de outro animal A gente A gente pode Mostrar outro Eu vou mostrar Um mais colorido O pessoal Normalmente gosta mais Chama mais atenção Do pessoal Aí você pode Divulgar Se o Ed Boy Permitir Você pode Divulgar lá No grupo dele Beleza Então galerinha Ainda tem Mais um brinde Aí pra mim Eu vejo como um brinde Se você não gostou Dos dois animais Que o rapaz Tá sugerindo Pra quem Vem a ganhar Da rifa Aí Ele tem Como fazer Demonstração De outro animal Que seja do seu agrado Pra você fechar Com ele Disser Eu quero isso aqui E receber aí Beleza Rodar os vídeos Vou descansar Que eu tô meio cansado Também Pois tá aí Esse é o primeiro Ó Pedro Esse aqui também É um Ó Tudo frango novo Mas tem mais velho Também De repente A pessoa quiser Um animal aposentado Pra Pra tá colocando Sua parraça Pode conversar Com a gente aqui Beleza Tem bastante frango Tem bastante frango Aí vai Da pessoa Conversar Com a gente Beleza Ó Pedro Ó Pedro Esse aqui É um dos três pontos Tem sangue Descoca Também Nos caras secas Os caras secas O sangue original Inconscientemente Minha conta Um abraço Um abraço a todos Vou ficando por aqui Um abraço a todos